Música Recebereis o Espírito Santo, Ele vos dará forças e sereis as minhas testemunhas. Olá, que bom estarmos juntos, vamos caminhar para Pentecostes. A igreja nos convida a aclamar incessantemente a presença do Espírito Santo, que a nossa vida seja plena aqui na terra e nos prepare para a eternidade. Um tempo, meus irmãos e irmãs, propício para tomarmos consciência dessa constante prece é a preparação para Pentecostes. Hoje já estamos no terceiro dia desse nosso caminho e renovo com você esse convite de reclamar a presença do Espírito Santo sobre a nossa família. Então juntos, peçamos a ação do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho, o Salvador, por vós possamos conhecer. Que procedeis o seu amor, fazeis-nos sempre firmes crer. Amém. Quero invocar sobre você que rezou comigo a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por sua companhia na oração. E nos vemos amanhã para novamente pedirmos a ação do Espírito Santo. E assim nos prepararmos para Pentecostes. Música Música Legenda Adriana Zanotto